Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos a Dog Dirty aqui no UDEMACHINE, como sempre eu tenho vocês comigo, link pro jogo tá aqui na descrição, se vocês gostaram do jogo, clica lá, coloca em adicionar na lista de desejos, compra o jogo se você curtir, porque o jogo ele ainda tá em early access, tá, ele ainda tá em early access, mas tá quase pra ser lançado já, os desenvolvedores já falaram que eles podem colocar mais alguma coisa no jogo, dependendo do feedback que nós dermos, então isso tudo é importante pra eles, galera, o jogo é muito legal, ele é um RTS, pixel art, tá, onde você controla alguns soldados e você tem que cumprir missões, é bem divertido, o jogo te prende bastante, eu quero mostrar um pouquinho aqui do jogo, do que que é o jogo pra vocês, tá, então vamos lá, vamos pra jogatina, ah, e galera, o jogo tá todo em português, tá, todo em português, vamos começar um novo jogo aqui, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo desde o início, né, tá inicializando o controle do esquadrão ali e tal, aí ele tá mostrando o que que eu vou ter que passar ali, me lembrou um pouquinho estilo comandos, só que é um comando sem pause, maybe, na verdade eu nem tentei pausar, viajo pelo mundizinho, conheço novas culturas, tá bom, uma engança via, felicitações, um bolo, tem uma chave dentro e uma escopeta, ok, tô fora, vou encontrar o Romeu, nós somos capturados e agora eu tô tentando sair, certo, haha, toma essa seu palema, e agora a jogatina começa, primeiro eu vou achar o Romeu, vou achar os outros caras do meu esquadrão, vocês podem ver ali que eu controlo três caras, deixa eu ver se barra de espaço ou pausa, não, de fato não, pausa, eu tenho que clicar aqui pra pausar, eu acho que eu tô na frente aqui, mas tem um pause aqui, tá galera, aqui eu abro meu inventário, você vai pegando itens e tudo mais, você pode usar até dois itens simultaneamente aqui, galera, o jogo funciona, o que eu fiz? Eu não sabia que dava pra selecionar assim, bom saber, ok, esses primeiros caras, eles estão de costas, então é bem fácil vir esse primeiro de roubar ele, certo, vou vir aqui, vou atacar nesse cara, e é isso, o cara se aproximou ali, me deu um pouco de dano, mas tudo bem, esse cara aqui já começa a ser um pouquinho diferente, se eu chegar próximo dele, esse barril vai explodir, e ele vai explodir na minha cara e não vai ser legal, então eu vou chegar aqui um pouquinho mais pra cima, vou atirar nesse barril, e esse cara é explodido com sucesso, aqui tem um monte de soldado, certo, mas tem um monte de barril de pólvora, porque faz sentido você guardar um prisioneiro ao redor de um monte de barril de pólvora, certo, faz todo sentido, meu Deus, o volume tá muito alto, diminuiu aqui um pouquinho, ok, pronto, vamos voltar lá, e vamos salvar nosso amigo aqui, galera, e o primeiro amigo que nós vamos salvar é o... Hello there, é esse cara aqui, qual que é o seu nome, hey, volte pra sua cela, não sei o que, não sei o que, ok, vamos controlar esse cara, na verdade eles fazem isso, isso aqui é meio que pra te mostrar que quando você tá atrás dessas barricadas, né, é, você tem proteção, é meio que pra mostrar isso, tem uma regeneração aqui de vida por tempo, tá vendo, esse cara aqui, esse cara aqui regenera bem pouco, mas ok, eu consigo controlar cada um desses soldados apertando um ou dois, ou selecionando todos eles também, então eu consigo fazer isso, eu consigo correr também, consigo mandar correr, ah, deixa eu mandar correr, ver, vamos atirar nesses caras aqui, e derrubar eles de uma vez por trás, ok, tá vendo, vamos junto, vamos lá, eles conseguem, eles fazem é melhor que isso, esse cara aqui tá verrando todos os tiros deles, ok, vamos mandar eles descerem aqui, agora tem esses caras do outro lado lá, tá vendo, então eu vou mandar eles subirem pra cá, correndo, e atirar naqueles caras do outro lado, tá bom, tá ótimo, perfeito, enrubamos todo mundo, e aqui tem alguma coisa, tá vendo, galera, vamos lá pegar, vamos lá pegar isso aqui, se não me engano, aqui eu vou pegar alguns molotovs, e vai ser a primeira vez que eu uso itens no jogo, tá, aí peguei alguns molotovs, vai ser a primeira vez que eu uso itens no jogo, ele aparece no inventário, é, ele aparece no inventário, tá aqui, né, molotov, só que eu já vou usar eles aqui, deixa eu jogar ali, destruir esses barris, perfeito, na maior parte dos caras, eles foram derrubados com sucesso, esse cara aqui quase morreu também, porque faz sentido, aliás, não, 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 vem aqui pra cima, é melhor, ah, você vem pra cá, você vem pra cá, perfeito, derrubamos aqueles caras ali embaixo, consegui pegar aqui, tá, tem cara ali em cima, não, isso aqui é um metralhador, eu vou tentar pegar ela, eu acho, fazer isso, eles vão passar aqui, né, e daqui eu vou conseguir derrubar aqueles caras ali, perfeito, consegui derrubar aqueles caras ali, o cara ali é um cara um pouquinho mais forte, vamos pegar a vida aqui, deveria ter pego com o cara certo, mas ok, e aparentemente tem outro cara aqui pedindo socorro, e é isso, vamos lá, socorro o cara, agora vai vir um cara que ele tem uma metralhadora, vocês vão ver, eu lembro um pouco X-Con até esse cara, olha só, é uma metralhadora giratória que ele tem na mão, que faz sentido, esse é o Romeu, yeah, hello there Romeu, hey você, volte pra sua cela aqui, não sei o que, isso aqui é meio que pra mostrar como o Romeu aguenta tiros, todos esses caras focaram no Romeu, mesmo assim, ele aguentou o tiro desses caras aqui, certo? Então agora eu tenho três caras pra controlar, não vou trazer eles pra cá, ok, eu mandei você vir também, de vez em quando o controle falha um pouquinho, aqui galera, se eu vier pra cá, eu vou ter que enfrentar esses caras com a metralhadora, né, não seria o ideal, o que eu vou fazer aqui é enrubar isso aqui, perfeito, aí agora eu vou passar correndo, deixa eu selecionar até de vocês, passar correndo, perfeito, passei correndo, e agora eu vou subir, vou derrubar esses caras, perfeito, derrubados com sucesso, tem esses caras aqui que eu acho que eu deveria jogar um bolotov lá, mas acho que não é necessário, não é exatamente necessário, será que daqui eu consigo acertar lá embaixo? Será? O que eu vou fazer é uma armadilha aqui, deixa eu vir aqui, deixa eu virar, vira pra lá, vira, ok, vira também, ok, nem precisa ir, você vem pegar essa vida aqui, corre, 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 corre E aí meus amigos, muito obrigado por ter vindo, tamo junto, é isso, aqui em cima tem um cara ali em cima, né, não é nada bom, esse cara aqui ele tá com também um flamethrower, Ahn, será que eu consigo jogar qualquer coisa lá? A resposta é, parece que sim, hello there! Perfeito, cara derrubado com sucesso, haha, boa, 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 ahn, e esse cara aqui eu vou simplesmente, ele tem que ser morto, nós vamos conseguir derrubar ele, tá, derrubados, galera, eu juro pra vocês, se você não faz isso aqui direitinho, a gente perde isso aqui, tá, pra descer aqui, né, perfeito, e aqui jogo salvo, que nós passamos pela primeira missão, yeah! Pé na tábua eu digo, é isso aí, vamos dirigir veículo, quem vai dirigir? Você ou você? Você dirige o veículo? Tô com medo disso aqui, galera, isso vai dar errado, não vai? Quase certeza que isso vai dar errado, ai ai, oh god, oh god, oh god, oh god, e aqui, eu vou pra onde, vamos pra cá, oh god, bem vindos maluco de plantão, vamos parar você, é isso aí, não pode parar, oh, utopia, mas eu estou começando, a missão, galera, antes de nós sermos derrubados, era justamente parar esse cara, tá, por isso que eles estão batendo um papo aqui, você mal conseguiu nos prender, tolos, fui eu quem os libertou, o que? Era sua massa? Desde quando você assa? Ah não, 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 ares, galera, só pra vocês terem noção, tá, quem fez esse jogo aqui foram dois brasileiros, então faz muito sentido ter essa louca, eu preciso mencionar a Octomotoxi ah sim temos muitas dessas viagem e descubra as maravilhas de Octopia encontre 3 Octo Chefs depois voltem aqui vamos lá então vamos encontrar esses Octo Chefs não sei como vamos para cá talvez eu tenho nova interceptação sua missão é destruir os 3 veículos especiais da Octo Exército para desativar a defesa da capital e onde que isso fica eu estou aqui isso aqui é a capital local de Quedar comércio geral rio deserto e pântano não sei exatamente onde fica ok status talvez informações rio caminho para outra ilha da Octopia tá e aqui no deserto deserto informação caminho para outra ilha da Octopia ou God e é isso eu vou ter que ir para outro lugar tá basicamente isso de detenção local de Quedar informação helicóptero ainda está aqui tá bom então quer dizer que eu realmente tenho que ir para outro lado vamos para cá então que a gente já está indo para ali né então já estamos indo para essa saída vamos ver se a gente sai em algum lugar ali eu tenho que destruir 3 dos veículos eu não sei nem sair do negócio o que é isso aqui isso aqui é só para abrir o mapa oh hello there é assim que eles trazem será é eu tenho que de fato passar por cima dos caras ai eu não estou com sucesso não sei se é exatamente assim que se destrói isso não parece que nós estamos saindo muito bem aqui galera realmente não parece ah eles deixam minas ali no chão olha só olha lá não quero passar perto daquilo ali não hello there forças inimigos ok o que isso quer dizer 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 perfeito perfeito derrubados com sucesso perfeito perfeito achei senhão senhão me parece bom eu acho que meu carro não está dos melhores eu sinceramente acho que meu carro não está dos melhores o que que isso quer definitivamente meu carro não está dos melhores vou atravessar aqui vamos ver o que acontece atravessamos galera eu acho vai dar errado vai dar errado nosso carro não está nada bem tem um save sale na verdade entrar no local vamos entrar confirmado confirmado o que que a gente acha aqui tem um ah vamos ver o que os caras vendem shop eu tenho 100 não isso ai não dá para comprar nada aparentemente comprar um uma cura eu quero arrumar o veículo você consegue arrumar o veículo você lá mas montadas quando conseguir algumas interesse eu gostaria de arrumar meu veículo na verdade peraí equipe não se preocupe quem tiver de reserva estará seguro aqui então tá bom aparentemente eu não tenho ninguém de reserva posso simplesmente arrastar e colocar provavelmente eu tenho que trocar né não quero vender nada esse é meu veículo isso aqui são meus produtos ok vamos sair vamos vir para cá talvez vamos subir alguém dirige aqui dirige o veículo hello there aparentemente eu pego barcos também o que é isso e aí e aí é isso why not uuuu hahaha muito bom dá uma sensação de jogar comandos acho que a melhor estratégia nem sempre é ir para cima desses caras esses caras estão atirando coisas aqui dá para vocês parar de atirar coisas em mim? o que eu fiz para vocês? uuuu 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 aaaah 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 um cara com um flametrauer ali isso não é legal uuuu flametrauer não é legal não não consigo jogar lá ok se eu apertar o ESC isso dá isso é isso destruído com sucesso boa 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 mais 200 quer dizer mais 100 ó e é isso galera galera eu acho que vou encerrar o jogo por aqui vou encerrar esse vídeo aqui o que? hahaha eu quero vir ali esse barco está bem diferente galera eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem não esquece de ir lá no Steam colocar na lista de desejos de vocês deixa aquele like deixa aquele comentário também perdido por mais episódios quem sabe o que nos aguarda nesse jogo né eu achei um jogo bem divertido um jogo bem tranquilo de se jogar e é isso meu nome é Marco aqui até mais tchau tchau tchau